Boa tarde, Jesus. Boa tarde, minha madrinha, Maria de Nazaré, irmão Jesus. Boa tarde, minha chica, a senhora é maravilhosa, a senhora fez Minas Gerais crescer. Bom, eu te amo, a senhora é devota e Nossa Senhora da Concessão, a Mãe de Jesus. Todos os estados, todos os países têm um nome especial para uma santa. Mas que essa santa é a mesma, santa não, ela é a Mãe de Deus. É Nossa Senhora. Então, eu quero agradecer com todo o meu coração, pela minha saúde. Quero agradecer ao mundo inteiro e dizer a Deus, a Jesus, que cura esse vírus, que está invadindo todos os países. Porque, se curar a todo mundo, ninguém invade ninguém, né? Vírus nenhum entra de um país e sai de um país entrando no outro, né? Então, peço a Jesus, o Senhor que é o nosso irmão maior, filho de Deus, por favor, ajude-me a curar esse vírus que anda matando muitas pessoas, tá bom? Eu sei que o Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu não sou ninguém que tem que fazer esse pedido, mas eu te amo, tá bom? Eu quero cantar uma música muito bonita de qualquer, tá bom? Eu quero cantar um música muito bonito de qualquer, tá bom? Custo que custa. Eu quero dedicar ao Senhor Jesus, a minha Maria do Nazaré, a minha chica da cidade de Bairro e de Minas Gerais. Quero também oferecer para Ana Elisa, a minha noiva e companheira da vida. Em todos os momentos. Pessoa maravilhosa, que tem que ter cuidado muito, tá bom? Então, essa música vai de coração para o mundo, para o Brasil, para a Paraíba e todos os recantos aonde houver gente da Alvila, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de ignorar Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão Até me sangue nunca mais, vou ter alguém pra mim Eu não pensei assim, até sofrer demais Será meu Deus enfim Eu não penso em mim 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 Obrigado.